Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o Ministério da Agricultura divulgou nos últimos dias, através da portaria 244, os municípios selecionados para o plano de desenvolvimento agropecuária do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. A relação publicada no Diário Oficial da União prevê a seleção, os municípios selecionados, 337 municípios selecionados. Desse total, 139 são do Tocantins, 135 do estado do Maranhão, 33 do estado do Piauí, 30 do estado da Bahia. Nessas localidades existem mais de 300 mil estabelecimentos agrícolas. A região, principalmente, é uma região do Cerrado, prevê, ao longo dos próximos anos, produzir quase 10 milhões, porque hoje já produz mais de 8 milhões e 700 mil toneladas de soja. Mas o que é importante nisso? A inclusão dos municípios maranhenses, e aqui eu posso citar Sailândia, Davinó, Magalhães de Almeida, São Medito do Rio Preto, Afonso Cunha, Mata Roma, São Bernardo, Nina Rodrigues, alguns desses já na minha região, como Barreirinhas, Belágua, Itapecuru, Vagem Grande, Santana do Maranhão, no Baixo Parnaíba, Urbano Santo e ainda todos, quase todos os municípios do sul do Maranhão. Aqui, me parece de uma importância muito grande, haja vista que a ministra já elegeu três prioridades para essa região. A infraestrutura, a informação e a tecnologia. Esses três elementos, essas três prioridades vão fazer com que esses municípios, o Estado do Maranhão, através da sua bancada federal, destine recursos para essa região e também que o governo do Estado do Maranhão priorize obra, principalmente na questão de estradas, de rodovias e também da questão do nosso porto aqui. Então, fique aqui para esses municípios que estão incluídos, ver a programação do Ministério para os próximos anos, já que essa é uma das regiões, é uma das maiores fronteiras agrícolas que é responsável por mais de 10% dos grãos produzidos no país e essa região, com essa seleção desses municípios, tanto no Estado do Maranhão, Piauí, da Bahia e do Tocantins, esses municípios vão, assim como já tem os municípios da Codevas, vão estar incluídos numa série de programação do governo federal, em programas sociais, em programas que vão alavancar alguma dessas necessidades, para que tenham uma melhor infraestrutura, para que desenvolva e para que melhore a tecnologia, principalmente para os pequenos produtores que vão se tornar aí médios produtores. O que nós queremos com isso é que as bancadas, tanto aqui do Estado do Maranhão e dos outros estados envolvidos, se unam para que esses municípios entrem nos programas a serem desenvolvidos para criar um melhor desenvolvimento para essas nossas cidades. Eu acho que com a seleção desses municípios, agora, cabe a cada governante municipal e o governo do Estado do Maranhão lutar por recursos e por melhora e para desenvolvimento desse município do Estado do Maranhão. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a relatar. Obrigado.